Galera, antes de começar o vídeo nós iremos para o desafio do like E o desafio do like de hoje, galera, é o desafio das mãozinhas Como é que vai funcionar? Eu vou tentar pegar essas 5 bolinhas de gude com essa mãozinha pequena E colocar aqui dentro dessa caixinha Só que antes, vocês tem que dar o like e comentar nos comentários Mãozinha Minecraft, ok? Mãozinha Minecraft é a nossa chave dos comentários Deixar o like e comentar a mãozinha Minecraft nos comentários Vamos lá? Eu vou colocar as 5 bolinhas de gude 3, 2, 1, valendo! Bora lá, galera, primeiro Opa, tá difícil, tá difícil Aqui, pera, calma, peguei um, peguei um Coloquei, vamos lá para o segundo E peguei 2, agora vamos pegar aqui a terceira que fugiu Peguei E foi Quarta que fugiu Aqui, coloquei E agora a última Peguei, peguei, peguei E aqui, parou, parou, parou Quem conseguiu deixar o like e comentar a mãozinha Minecraft nos comentários Venceu o desafio do like Agora vamos para o vídeo Galera Galera, velhos tempos aqui de volta E hoje estou aqui para mais um vídeo Com brinquedos surpresas de Minecraft e de Roblox Só que hoje, galera, a gente vai fazer diferente Nós temos aqui a nossa roleta misteriosa E que está escrito Roblox Minecraft Roblox Minecraft E meu irmão e eu Vamos girar uma vez de cada roleta E a gente vai vendo qual brinquedo a gente vai tirar Então comenta aí se você prefere Roblox ou Minecraft, ok? Vamos lá, galera, eu vou começar Vamos girar a roleta e ver qual brinquedo eu vou tirar Tantararão, 3, 2, 1 e... Vamos lá E... Roblox Comecei com brinquedo de Roblox Então Roblox é aqui e Minecraft ali Então eu vou pegar uma aqui E vou escolher, galera, qual eu vou abrir Vamos ver o que eu vou tirar Primeiro aqui da nossa roleta misteriosa de Minecraft e de Roblox, galera Vamos lá, tantararão O que será que vai vir aqui? Vamos ver abrindo Abrir aqui e olha, galera, o que veio aqui Um personagem de Roblox Olha aqui, veio um tigre, né? Aqui um tigre, não sei se vocês estão vendo o tigre Aí veio uma personagem aqui pra gente montar Coloca o cabelo assim, olha aqui Nossa, esse personagem aqui parece com o da minha mãe Que quando ela joga Roblox Quem assiste joga velhote vai entender, né, galera? Então tirei aqui essa personagem com esse tigre de Roblox Então primeiro aqui eu tirei Roblox Agora é a vez do meu irmão Ele vai girar e vamos ver se ele vai tirar Roblox ou Minecraft Vai! E... Minecraft! Vai lá abrir agora Vamos ver qual eu vou escolher desses Vamos lá Vamos ver o que vai vir dentro dessa caixinha de Minecraft Já veio o meu, o personagem de Roblox Vamos ver o que vai vir de Minecraft Esses adesivos são difíceis, né? O que será que vai vir aí dentro? Será que é um personagem raro? Vamos ver Vem o que vem, o pacote Ou aqui, eu acho que são os que podem vir, né? É, os que podem vir também Deixa eu mostrar aqui pra vocês A coleção daí a gente fez um, galera Que a coleção era gigante Essa daí não é tão gigante quanto aquela Então bora lá Bora ver o que vai vir Esse daí Será que é um raro? Será que não é? Será que é uma coisa legal? E olha, galera Quem veio Vamos ver aqui É um zumbi, não? Não, esse aqui é o zumbi É, zumbi husky Esse eu não conheci Esse zumbi Deixa eu mostrar aqui pra eles Que é o zumbi husky, galera Que personagem é esse? Pra mim, zumbi era verde Mas esse daí eu não conheço direito Ok Então veio o zumbi Até agora Agora eu vou girar a roleta Vamos ver o que vai vir do meu Será que é Roblox ou Minecraft? Vai! E agora veio o Minecraft no meu Deixa eu pegar aqui, galera Minecraft Vamos ver dessa vez Eu vou abrir o Minecraft Aí pode ser que do meu irmão Venha diferente do meu, né? Aí vem Roblox pra ele agora, será? Pode ser que venha Minecraft também A roleta misteriosa que escolhe Ela pode colocar Minecraft direto Roblox direto Ninguém sabe Vamos ver o que eu vou tirar aqui Nessa nossa roleta E... Olha aqui, galera Olha esse aqui Esse aqui eu sei É um esqueleto, né? É um esqueleto Qual que foi? Esse daqui, ó Skeleton Stray É um esqueleto Mas só precisa de um esqueleto com zumbi, né? É, esse aqui, galera Bem legal, hein? Vocês estão vendo? O esqueletinho, então Até agora saiu Dois de Minecraft E um de Roblox Agora vamos para o próximo Desculpa Olha só aqui a personagem Fica aqui, personagem Ah, ela não quer Vai, próximo E... Minecraft, de novo Minecraft tá saindo direto, galera Só Minecraft, Minecraft Vai lá Esse do meio Esse do meio O que que será? Espero que a gente não tire repetido, né? Roblox Deixa eu tirar E Roblox ainda faltam quatro E Minecraft tá saindo direto Minecraft é o preferido Da roleta misteriosa Até agora Vai lá Vamos ver o que que vai vir Dentro Tantararam Abre assim Vai lá Assim, ó Aí, abriu Vamos ver quem vai vir Quem será que vai vir? É um cachorro? Não, é uma lhama É uma lhama? É uma lhama Vamos ver Nossa, essa lhama aqui, galera Tá bonita, ó Olha como é que essa lhama é Bora confirmar se é uma lhama mesmo Eu acho que é uma lhama Se não me engano É uma lhama Tá escrito lhama É porque Lhama no jogo era assim Mas não teve É, eu Lhama Eu acho que é da nova versão de Minecraft Ela vem com essa roupa aqui Eu não sei Essa Eu acho que tem umas coisas novas no Minecraft Esse zumbi, essa lhama Galera, comenta aí De que versão é Essa lhama Quem souber Quem jogar Minecraft Comenta aí Porque eu sou do Minecraft 7.10, eu acho Vamos lá Próximo Agora vamos Bora ver o que que vai vir Será que vai vir Minecraft de novo Ou Roblox agora Vamos lá Girando a roleta Muito forte Vai E Minecraft de novo Tá saindo só Minecraft Galera Minecraft mais um do Minecraft Vamos lá Só tá saindo Minecraft toda hora E o tanto de Roblox que tem É o mesmo número de Minecraft Então Vamos lá Vamos abrindo aqui Nosso Surpresa Minecraft O que que será que vai vir agora O que que será agora Abre Vamos lá Vamos lá E... Olha o que veio Veio... E... De novo Esse aqui é o mesmo que É o esqueleto né O esqueleto novamente Esqueleto aqui Esqueleto Estray Então Tiramos repetido esqueleto Tem dois esqueletos agora galera Olha aqui Poxa Podia vir tantos personagens Mas Vem o esqueleto Vamos lá Galera Só tem mais um Minecraft E quatro Roblox Roblox tem muito Vamos lá Gira a roleta Para ver se vem Roblox agora Será Vai Gira forte E... Agora vem o Roblox Finalmente Vai lá Vem aqui Pega esse aqui Pega esse aí Vamos lá Ver o que que vai vir Aqui dentro Do Roblox Da caixa do Roblox A caixa do Roblox Ela parece que vem com mais coisa Porque Vem... É... Pra montar né galera Então Vamos lá Ver o que que vem dentro Da caixinha do Roblox Tantararam Vamos abrir Olha Vem muita coisa aí Parece um super herói Parece um super herói aí Vamos ver O que que será que tem aí Aqui Ah Vai colocar aí na mesa Vamos montar Olha ele tem Vem aqui um Tubarão É um cachorro Bicho de tubarão Olha um cachorro É um gato Bicho de tubarão É tipo Eu acho que sempre vem um pet Um animalzinho deles né E esse aqui Eu acho que é uma mulher Esse aqui É uma mulher né Uma super heroína Então Coloca aí o cabelo dela Aí Vem com capa E tudo ainda né Super heroína aí Muito forte Olha Até agora galera Qual foi a melhor Vocês preferiram A minha personagem Ou a do meu irmão A minha tá mais legal Ou a tua Qual que será galera Não sei Comenta aí A minha é mais forte né Não A minha é melhor Tô brincando galera Comenta aí Vamos lá Lembrando que ainda tem Um de Minecraft E três de Roblox Vamos lá Vamos girando a roleta Três, dois, um E vai Roblox Mais um de Roblox Então Vamos lá É letra L L de Roblox Tem no Roblox Letra L Vamos lá Vamos ver O que vai vir Dentro dessa caixinha De Roblox Tantararam O que será O que será Vamos lá Olha Veio aqui Tem aqui Parecendo um unicórnio É de sorvete Não sei Olha aqui O cabelo Tem uma casquinha de sorvete Mas parece um unicórnio Mostra pra vocês Tá vendo Vamos ver O que será aqui Dessa vez ela não veio Com animalzinho não Aqui a gente monta E é uma personagem galera Deixa eu colocar Ixi não tá encaixou Será Ah veio sim Eu que não vi Veio uma mini tartaruga Vocês estão vendo É uma mini tartaruga Muito pequenininha Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Uma mini tartaruga Aqui Tartaruga E a nossa personagem Tem cabelo de sorvete Olha que engraçado galera Olha como é que ela é É muito engraçado Nossa personagem Olha aqui Parece um unicórnio Mas Vem com a tartaruginha Então todos Tem animais Aqui no Roblox Certo Então vamos colocar aqui Próximo Ainda temos Dois de Roblox E um de Minecraft Vamos lá Pode girar A roleta Vamos ver Vai Roblox Agora tá saindo Roblox direto X Tá saindo Roblox direto E no final Vai sobrar um Roblox E um Minecraft Vamos lá Ele vai abrir aí galera Tartarão Abrindo O que será que vai vir Vai vir qual animais Até agora Veio um tigre Uma mini tartaruga E um gatinho Vestido de tubarão Olha aqui Muito engraçado Esses animais Vamos ver aqui Qual que vai vir Tartarão Qual que será Espero que não seja repetido Não é né Vai lá Tem que montar Olha É um gato Esse aqui Ele já é o próprio animal É É um gato galera É um gato humano É uma pantera Não sei Olha que legal E ele vem com uma O que que é aquilo É tipo uma mala Uma mala Mostrei a mala Aqui ele completa Olha É um gato humano Esse daí Eu ainda não encontrei Eu acho que vem uma coisa dentro Bora ver Abre aí Será Bora ver Ah não Será que dá pra colocar Por exemplo A mini tartaruga Dá pra colocar dentro da mala Que ela cabe Coloca ela aí Ela cabe dentro da mala Muito legal galera Então tirou o gato humano Olha que legal De Roblox Agora vamos lá Ainda falta um de Minecraft E um de Roblox Vamos lá Vou vir agora O que que vai vir Tartarão Minecraft Minecraft Veio uma Aqui a de Minecraft Que tá faltando né galera Então vamos abrir a última De Minecraft E ver O que que vai vir Aqui dentro Do Minecraft Tantararão O que que será que vai vir Vamos lá Abrindo Deixa eu abrir aqui Abrir Vamos ver O personagem que veio Foi um Olha aqui É o Steve Galera O Steve Não podia faltar né O nosso Steve Grande Steve Personagem de Minecraft Ele veio com alguma coisa Acho que é um livro de mágicas Que tá na mão dele Então O último de Minecraft Que veio Foi o Steve E agora só tem um de Roblox Gira a roleta Só pra confirmar Vai vir Roblox agora E Aê Roblox Então Vai lá galera Ele vai abrir A última caixinha De Roblox Vamos lá Que a nossa Coleta Misteriosa Acertou todos né galera Ela não errou nenhum Vamos ver o que que vai vir De Roblox aí Será que vai vir repetido Ou não Espero que não Ixi Esse veio muita coisa Veio muita coisa O que que é isso O que será Vamos ver Abre aí Vamos lá Olha o que que é isso galera Nossa tem um personagem com O que que é isso Atrás É um bicho preguiça Gira aí ó É um bicho preguiça galera Que ele serve de Como se fosse um Olha aqui Tipo Que é um chapéu Um chapéu É Um chapéu aí Bora ver como é que é Coloca aí E olha que legal Dá pra você colocar esse bicho preguiça Em qualquer Um dos personagens Opa caiu aqui Deixa eu colocar aqui Caiu meu Olha aqui galera Se você colocar aqui ó Ele fica assim como se fosse Nos outros personagens Olha que legal E agora olha o outro Que veio tipo um chapéu Um pirata né Coloca